Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão! Se inscreve no canal, o canal tá bombando porque você tá me ajudando, muito obrigada! Deixa seu comentário, o que você quer que eu grave? Deixe seu like, é importante pra gente ter engajamento também! Eu sei que vocês estão curiosos, como é que vai ser o seu dezembro agora de 2023? Vamos ver? Pra mim aqui tá excelente! Vamos ver signo por signo, tá bom? Vamos começar com o Ares, excelente! Ares começa aqui no meu mapa na casa 2, o que é casa 2? Ares, dinheiro, décimo terceiro entrando, um pouquinho ansioso, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade pra dormir Caso você precise, por que que você não pensa em ir no neuro, por exemplo? Talvez pra você tomar alguma medicação pra dormir, ou se você quiser, a gente pode pensar no fitoterápico também, tá? Uma maracujina, alguma coisa do tipo, né Vitor? De repente é bom, as pessoas estão muito ansiosas Então, o signo de Ares tá na casa 2, casa 2 é casa do dinheiro E junto ao signo de Ares, eu tenho um grau que fala de psicologia, psicanálise, talvez algum uso de psicanálise E na casa 2, ele fala que você vai aproveitar o décimo terceiro e dar uma pintada na sua casa, que também é muito bom Tá pensando em emprestar concurso público pra 24? Grande possibilidade de você conseguir o que você está almejando Vamos para touro Touro, ele está falando que você vai largar, abandonar uma situação estressante profissional e até mesmo sentimental Eu te dou a maior força, tá bom? Já deu, né? Eu acho que seu parceiro ou a sua parceira tá abusando um pouquinho da tua boa vontade Outra coisa, casa, apartamento, seus vizinhos são meio maloqueiros Você já tá cansado de ficar ouvindo funk a noite inteira? Vamos mudar? Inclusive tá retrógrado Eu acho que você tá realmente cansado de viver uma situação estressante Tá aqui na tampa? Vamos mudar Tá pensando em abandonar, largar, sair fora de uma relação? Eu te dou apoio, tá? Vamos começar a vida nova? Vamos pensar em alguma coisa nova a partir de dezembro Pra um 24 ou melhor Se você é giminiano, tá pensando em fazer uma retificada no motor? Vamos pensar aí numa cirurgia plástica, caso você queira Alguma coisa com rinoplastia? Melhorar a respiração? Tá com problema de carne esponjosa no nariz? Quer fazer cirurgia de miopia, catarata, glaucoma? Vamos fazer Quer tirar carne aqui da pálpebra? Pode tirar Pensando em voltar a estudar? Vamos voltar Deixa eu ver, deixa eu ver Quer trocar de carro? Bom momento? Muito bom Pensando em ir pro exterior até abril de 24? Bora, vamos mudar, tá bom? Signo de câncer Eu tô olhando assim com o dedo, senão eu me perco, tá? Signo de câncer Tá bem aspectado aqui na casa 5 Ui, câncer tá dando namoro Câncer muito bom Eu acho que nas festas de final do ano Vai ser legal você pular as sete ondas Vai te trazer sucesso Especialmente no aspecto amoroso Tá com bom grau aqui no amor E o único probleminha Cuidado pra... Eu brinquei de pular sete ondas Mas apareceu um grau de problemas no joelho Não sei se é menisco que fala, né? Eu não sei Mas, ó, problemas no joelho Problema de quadril Problema de pé Se você tiver minha idade Pode ser risco de artritis, artrose Você tá com uma péssima postura Toma cuidado, tá? Melhora de trabalho Convites pra trabalho Ganhando melhor também Graças a Deus, tá bom? Se você é do signo de leão Leão super autoconfiante Agora pra dezembro E um aspecto muito parecido Leão com... Peraí Com... Largar, abandonar uma situação estressante Também te dou maior força Retrógrado Até maio do ano que vem Se você quiser largar, abandonar uma situação estressante Tanto profissional como de trabalho Bora, vamos embora E dinheiro entrando Até fevereiro do ano que vem Até 2024, tá bom? Nota 10 pra você Signo de virgem Hum, também bom pro amor Ó, muito bom pro amor Bons aspectos pra amor Namoro, noivado, casamento Bom pra filhos Se você tá tentando ter filhos em dezembro Agora você tá engravidando Signo de virgem Muito bom Projetos ligados à espiritualidade Se você for espiritualista Dezembro, agenda lotada, tá bom? E estudos de psicologia Psiquiatria Psicanálise Extensões em mestrados, doutorados Pós-doutorado Extensões, inclusive, internacionais Pode fazer que tá tudo bem Pai, que andou um pouquinho dodói Melhorando agora pro final do ano Tá pensando em comprar um terreninho? Bora comprar Vamos fazer um carnezinho aí Que tá tudo bem, tá? Signo de libra Signo de libra Também Está relacionado A estudos Vamos voltar a estudar? Te dou uma força Tá bom? E ó que legal Pra libra Libra tá dando Também Estudo Conclusão de estudo Até Como é que chama aquele estudo Que a gente faz mais rápido? Curda duração Não, como é que é? Supletivo Não sei nem se existe ainda A Márcia fez A minha irmã fez Existe? Ó Se você não tá meio de saco cheio Faz um supletivo É rapidinho Minha irmã fez Ou Aqueles estudos de dois anos Edificações No Senac Senac Tem também, é legal Cursos técnicos Isso aí Cursos técnicos Pode fazer E Bora tentar a vida na Europa Estados Unidos Com Urano Urano bem aspectado Na casa 3 Teatro, dança, música Shows, espetáculos Canadá é bem-vindo também Nova Zelândia Austrália Braços abertos E Quer ir pra Minas? Quer ir pra Brasília? E você que está na Europa Quer ir pro interior Das cidades? Pode ir Quer abrir alguma coisa Com comida? Pode abrir Quer abrir alguma coisa Com frutas? Pode abrir Quer mexer com animais? Quer abrir um pet shop? Pode abrir Tá bom Escorpião Uau, escorpião Você é amiga de escorpiano Aqui, ó Escorpião Dando dinheiro Dinheiro a caminho Décimo terceiro gordo Heranças Inventários Processos Dinheiro entrando Nossa, tá bom, escorpião Escorpião tá ótimo Vê se guarda dinheiro, escorpião Vai gastar com besteira Entrando dinheiro pra escorpião Até março Até 22 de março Entrando dinheiro Desenrolando processos antigos Entrando dinheiro Pode ser precatório Pode ser dinheiro de heranças Inventários e valores entrando Boas aplicações financeiras Mercado financeiro Aplicações Moedas, tá? Compras de venda de casa Apartamento Eu queria tanto ter uma casa Você não fica rico logo, filho? Pra você me dar uma casa Queria tanto um apartamento lá na Praia Eu já estou feliz da vida Pro caminhar na praia Tá tentando Trabalhe mais Eu quero uma casa Um apartamento lá na Praia Grande Praia Grande Eu tenho uma cara de ser feliz na Praia Grande Todo mundo é feliz na Praia Grande Não é? Você só vê o povo feliz lá Eu queria ir lá na Praia Grande Eu vou pensar Bendito é o meu desejo Porque ele é realizado Um apartamento lá na Praia Grande Só pra eu caminhar Eu conheci um rapaz Se chamar do Angel Ele caminha 30km na praia Não, caminha não Ele pedala Você sabe que eu comecei A fazer ergométrica O que aconteceu? Que você está olhando pra mãe? Você está mudando de posição Eu estou mudando de posição Fiquei animada Eu amagreci Eu estava com 81kg Quando eu voltei de Israel Já estou com 76kg 76kg na minha ergométrica Comprei uma esteira Estou fazendo 4km por dia Pra você ter uma ideia Agora Bendito é o meu desejo Porque ele é realizado Eu queria um apartamento Se for na Praia Grande Eu vou adorar Eu acho a Praia Grande Tão feliz Eu vou lá Vocês vão me dar oi Eu vou dar oi pra todo mundo Quem sabe eu acho um velho lá Dando uma volta Na Praia Grande Ele bonitinho De chapéu Panamá Cabelinho branco Meio barrigudinho Com aquela sunguinha preta andando Com aquela bundinha assim Andando Ai que fofinho Ele todo lindo Aí ele Ai Mônica Aí ele vai andando de um lado Eu vou andando de outro Aí eu dou a volta Aí a gente vai andando De mãozinha dada Não é fofo? Uma água de coco Ele bonitão Cheio de Cheio de Como é que chama? Protetor Todo branquinho Aí eu pego Passa o protetor No ombro do meu amor Nós veinho junto Né? Com aquela bunda murcha dele Eu com a minha bundinha murcha também A gente vai ser feliz Não é? Bendito é meu desejo Porque ele é realizado Bendito é meu desejo Porque ele é realizado Bendito é meu desejo Porque ele é realizado Se vira Trata de trabalhar Pra dar esse apartamento Pra mãe Escorpião ganhando dinheiro Sagitário Grau 8 Capricórnio Hum Deixa eu falar pra vocês Sagitário Meio do céu Com Plutão Plutão 11 Também é bom pra concursos Concursos Certo? Alguém da família Ficando dodóizinho Bem na época do Natal Ano Novo Alguém pode ser internado Problemas de nervo ciático Tratem de andar mais Pressão alta de alguém Em casa Mas em Capricórnio Dinheiro Tá? Dinheiro Bem aplicado Tá tudo bem Um Plutão Tá bom Tá bom Tá bom Sagitário 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 Casa grande Sair da casa atual Pra ir pra uma casa melhor Caminhos abertos Capricórnio Capricórnio Quem é capricorniano? Meu filho Tá dando um grau Que vai entrar um anjo Na sua vida Você tá querendo ter mais um filho? Ah filho Dá mais um neto pra mãe Tá faltando tempo Ah vai filho Trabalha mais Você já tá acordado Tá acordando já As quatro e meia da manhã Pra trabalhar né filho Filho Dá um neto mais Pra mãe Ó Quem é de Capricórnio? Notícias de neném chegando Tá? Então Notícias de bebê chegando Família aumentando Dinheiro Ó filho Tá bom pra você Dezembro Tá dando dinheiro Tá? Tomara que entre mais pessoas Na tua carteira Tá bom? Tá excelente Tá pra Capricórnio Família aumentando Educação financeira Tá excelente Pra Capricórnio Parabéns Tá? Vamos pensar aí Ano que vem Mais um bebê Mas vai ter notícia Mas vai ter notícia de bebê Chegando na família Para Aquário Muito bom Para quem é professor Ganhando dinheiro também Como o professor é mal remunerado Eu não me conformo com isso Gente Aquário Muito bom pra quem é professor Educador de modo geral Pra quem Tudo que se relacionara De educação Ganhando melhor Até abril Melhorando Ajeitando casa Entrando dinheiro Com bons aspectos Na casa 2 Pra terminar Eu tenho um peixes Eu tenho um peixes Tomando boas decisões Colocando o ponto final Em algo que não tá legal Isso é bom Tudo vinculado A exterior Também tá bom Mudanças de cidade Estado ou país Em bom aspecto Cuidado com intolerância Lactose a glúten Inflamações Você é inflamado Precisa melhorar A tua alimentação E o sol Brilhando pra vocês Tá Em dezembro Vamos fazer Uma Vamos fazer uma avaliação Se vale a pena Você continuar Com a tua empresa aberta Em algum caso não Dores nos ombros Talvez deslocamento De ombro Viagem internacional Em bom aspecto Se quiser ir pra Disney Vambora pra Disney Se quiser eu tô à disposição Eu cuido dos seus netos Pra você Pode ir Eu adoro Adui faz santo Tem 30 anos que eu não vou Pra Disney Você era bebê Você tinha uns 5 anos Tem 25 anos que eu não vou pra Disney Tô à disposição Se quiser Eu cuido dos seus filhos Cuidando do corpo Parceiros Namoros e tudo mais Cuidando da saúde Muito bom pro interior Querem voltar a fazer análise A partir de dezembro Grandes feitos Precavendo-se financeiramente Probleminhas na casa Fato que se estende Até maio do ano que vem E trabalhos em parceria Convites de sociedade Em bom aspecto Especialmente Que perduram Com bom fechamento de negócio Entre 1º de abril A 11 de abril Tá bom? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Namastê Gratidão Por um dezembro maravilhoso Tchau Obrigado.